Muito bem senhoras e senhores, estamos de volta em mais um Joias da Nossa Terra, né? A cada bloco um cantor que está aqui para brilhantar ainda mais este evento. Lembrando que estamos em 1º de Maio, a capital turística aqui de 1º de Maio, né? Queridinha, viu gente? Olha, o negócio é o seguinte, num oferecimento especial, deixa eu ver aqui quem que eu vou falar agora, do Supermercado São Pedro, Supermercado São Pedro, que tem de tudo que você precisa em um só lugar, com aquele precinho para você economizar, né? A família inteira, a dona de casa inteligente, compra no supermercado bom preço porque economiza o dinheiro do maridão para depois dar uma saída para ir no salão de cabeleireira lá da Viviane, né Viviane? Olha, o negócio é o seguinte, sem delongas, vamos convidar agora, a voz vai ficando roda daqui a pouquinho, eu vou tomar um uísque, viu gente? O nosso amigo, diretamente de Euclides da Cunha do Estado de São Paulo, é o Júnior Viola, vem da casa Júnior, uma salva de palmas pessoal! Boa noite gente, boa noite a todos. Boa noite Manurvá. E aí, como é que você está? Bem demais, cara, graças a Deus. Vem bem de viagem de lá, né? Bem, bem sim, graças a Deus, chegamos tranquilos aqui. A gente ficou se conhecendo hoje, foi ontem, foi ontem, né? Isso, foi ontem, ontem. E eu fiquei sabendo que ele mora num lugar que eu morava quando eu tinha os meus 10, 12 anos de idade, que é perto de Euclides da Cunha. Exato, exato. Eu estudei em Euclides da Cunha. Maravilha. Eu entrei como alcoólico em Euclides da Cunha. Nasci e fui criando lá em Euclides. Eu entrei mesmo, gente, como alcoólico, viu? Foi aí, eu perdi meu pai com 11 anos de idade e depois disso eu fiquei meio depressivo. E aí eu comprei aqueles litros de... Como é que chama aquela bebida verde? Menta. Menta. E eu bebia um litro daquilo lá sozinho. Deus do céu. Vocês imaginam como alcoólico eu não entrei, né? Mas graças a Deus a gente está aqui, né? Só foi uma história, tá bom? Então você mora ali perto da Cleva 15 de novembro? Isso, isso, mora ali. A gente tem um sitiozinho ali. É, Santa Rita? Pra frente um pouco de Santa Rita ainda. Legal. Pra frente um pouco de Santa Rita. Perto da mata ali? Perto da Pontal ali. Ah, sei, sei. Pontal ali. Sei. É que você pega por dentro ali e sai lá em Euclides por dentro. Isso, 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 isso. Tá vendo como é que eu conheço o trem? Aquele riozinho lá da Humano Lambarica. Não sei pescar na Bahia. Não, ainda pega bastante. Pega bastante ainda? Pega bastante. Rapaz, a gente não pode falar o que a gente caçava dentro da mata porque senão depois a gente é preso pela florestal, né? Mas a gente só caçava, é, é, pré-ar, viu, gente? Vai vendo, vai vendo. Mas, Júnior, conta um pouquinho da sua história pra gente, da sua carreira, de quando você começou, como é que foi. Conta um pouquinho. Gente, eu comecei, é, descobri... Fica mais assim pra frente aqui pro pessoal que eu vi te assistir também aí. Descobri aí o interesse pela música sertaneja, com os meus 5 anos de idade. 5 anos de idade? 5 anos de idade. Daqui a pouco vai chegar um que, aí eu estava na fralda e tal. Mas, gente, vocês começam muito cedo. 5 anos de idade eu ganhei meu primeiro violão aí, fui desenvolvendo. E aí, com uns 9 a 10 anos, eu comecei a fazer show em barzinho também. É mesmo? E aí, de lá pra cá não parei mais. Estamos aí hoje, graças a Deus, levando o melhor da música sertaneja aí pra gente. Nessa época, gente, ó, eu sou da mesma região dele. Nessa época você tinha duas escolhas. Ou você virava cantor ou ia carpir. Como eu não aprendi a tocar violão, me lasquei. É, rapaz, era bruto, viu? É, ali, ali. Ali o negócio muito é a mandioca, né? Isso. Mandioca braba. Mandioca braba, isso. Tem muita gente que passa pro lado de lá, assim, né? Vem aquelas roças de mandioca e fala assim. Vou levar uma mandioca pra casa, fazendo o dia que derrete, né? Tanto a mandioca braba é uma mala. Ah, aí não dá pra comer, não é? Ah, sim. A parda que dá uma dor de barriga, desgraçada, né? Cara, mole, viu? Eu falo isso que eu roubei mandioca braba. Mas, ó, e no cantor que te inspira, assim, que você começar a cantar na sua época, assim, qual foi? É, quando eu comecei, é, Bruno e Marrone. Bruno e Marrone? Bruno e Marrone. Você tá com quantos anos, com a pergunta? 26. Ah, você é novo? 26 anos. Vixe. Me inspira em Bruno e Marrone, a primeira música que eu aprendi a tocar no violão foi Dormir na Praça. É, essa? Essa é... É um ícone. É um ícone, isso. Se você for num show, não tocar, dormir na praça e você senta de apaixonado, você não vê. Não fez o show. Não é verdade? Lá é assim, lá é assim, verdade. Certinho. Cartão postal é isso. Você conhece até meus irmãos lá do Dominguinho, tio? Conheço, conheço sim, conheço sim. Então, beleza. Então, vamos fazer o seguinte, né? Eu converso só um pouquinho, tá bom? Eu tô vendo que o pessoal tá ouvindo e cara ver pra mim, apesar de eu estar com óculos, tá sem óculos, aliás. Mas, olha, num oferecimento especial, pintala do chefe, chanceler, salão de festas, com vocês, Júlio Amiola! Bora, sim, gente. Bora de evidências. Quando eu digo que eu sei que te ama, é porque eu te amo. Quando eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Mas a verdade é que eu sou louco por você. Eu tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar nossas vidas. Eu me afastro e me afastro e me defendo de você. Mas depois me afastro e me afastro e me afastro e me afastro e me afastro. Eu tenho medo de pensar em te perder. Eu tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso dos seus beijos, eu entrego minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você que eu disse Diz que é verdade, que tem saudade E ainda você pensa muito bem Diz que é verdade, que tem saudade E ainda você quer viver pra mim Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo, falo, as coisas não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou novo Eu tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa procura de dizer que não te quero Tô negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que eu te defendi? Se eu não posso enganar meu coração Sei que te amo Cheio de mentira De negar meus desejos Sei que quero mais de tudo Eu preciso dos seus beijos Eu entrego minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade, que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade, que tem saudade Que ainda você quer viver Pra mim Vamos passar uma de palmas É Júlio Viola Valeu gente, obrigado pelo caderno aí Viu? Sim, bora com mais uma Sim Essa é uma velha história De uma flor, um beija-flor Que conhecerá o humor Uma noite fria de outono E a flor nas caídas do chão Da instação quem não tentou E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresentou amor E diz que o frio é uma quase ruim Que ela é a flor mais linda do jardim A única que suportou Merece conhecer o amor E todo o seu calor Ai, que saudades de um beija-flor Que me beijou e depois voou Pra longe demais Tão grandes de um beija-flor Lembranças de um antigo amor E o dia amanheceu tão lindo Eu dou e acordo sorrindo Essa é uma velha história De uma flor, um beija-flor Que conhecerá o amor Não é noite fria de outono E as folhas caídas do chão Na instação quem não tentou E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresentou amor E diz que o frio é uma quase ruim Que ela é a flor mais linda do jardim A única que suportou Merece conhecer o amor E todo o seu calor Ai, que saudades de um beija-flor Que me beijou e depois voou Pra longe demais São grandes de um beija-flor Lembranças de um antigo amor E o dia amanheceu tão lindo Eu durmo e acordo sorrindo Eu durmo e acordo sorrindo Não haja voz que aguenta Na locução é muito fácil Eu sou locutor de rádio Desde os 18 anos Maravilha Então a locução de rádio Você fala ali 2, 3 minutinhos Toca 4, 5 músicas Que eu gostava sempre de tocar Mais música do que fala E aí, você tem aquele tempo Você dá um respirar Vai pra descansar Vai no banheiro Dá uma fumada Dá uma velha Dá aquela enrolada pra dar uma... Até dos telefones Agora no show é diferente Já fez programa de rádio uma coisinha? Não, é a primeira vez Que eu estou participando De um programa É mesmo já? A rádio já fiz uma apresentação Lá na cidade Lá onde a gente mora Tá nervosinho? Não, não Não, tô tranquilo É, tô tranquilo Pela primeira vez Tá razoável Né? Tá certo, tá certo No oferecimento Pitada do chefe Pitada da chefe Eu sempre drogo trem, viu? Porque a chefe é a dona Cleusa É, dona Cleusa Na entrada da rotatória ali Do lado De quem vem pra Entrando na cidade Do lado direito É o restaurante Pitada da chefe Do lado esquerdo É o salão de festa Chanceler, viu? Bonito lá, viu? Maravilha Mão demais da conta Então vamos fazer o seguinte Daqui a pouquinho Você volta pra tocar Mais duas pra nós Fechou Positivo Rapidinho Positivo 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 Se inscreva no canal 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 E você Eu não sei Se inscreva no canal Já não tem Se inscreva no canal Se inscreva no canal E assim Já não tem E que se inscreva no canal Se inscreva no canal Só eu sei E aí E aí E o show Se inscreva no canal E só E aí 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 E aí